E agora, você fica por dentro daquilo que aconteceu pelo mundo também. Em um minuto, joga na tela. As ações da Petrobras no Ibovespa desabaram após o ex-deputado Roberto Jefferson do PTB resistir à prisão e atirar contra policiais federais. Para investidores, a atitude prejudicou a campanha de Jair Bolsonaro, aliado de Roberto Jefferson. Os papéis da Petrobras foram penalizados porque o mercado acredita que com Bolsonaro há maior interferência e mais chances de privatização dessas companhias. O Papa Francisco criticou hoje a ameaça nuclear durante um ato no colisão de Roma no qual lançou um novo pedido pela paz neste momento tão dramático para o mundo em razão da guerra na Europa. O Papa disse, não nos deixamos contagiar pela lógica perversa da guerra num ato de encerramento do fórum interreligioso pela paz diante de mais de duas mil pessoas. Na Conferência para a Reconstrução da Ucrânia em Berlim, o chanceler alemão Olaf Schultz pediu hoje um novo plano Marshall para reconstruir o país referindo-se ao programa de desenvolvimento patrocinado pelos Estados Unidos que visava reabilitar as economias europeias após a Segunda Guerra Mundial para salvaguardar a democracia no continente. Ajudar a Ucrânia a se recuperar será um desafio para gerações e exigirá a força combinada de toda a comunidade internacional, acrescentou Schultz.